A noite estava devagar na agência Gato e Rato Detetives. O Tom estava tentando manter as coisas quentes. Ele estava muito entediado. Olhe-o. O Jay estava aproveitando para limpar o escritório. As pessoas riem de você. Te chamam de palhaço. Quer ser pago por isso? Bom, então venha se formar no Instituto Cair Santado, a melhor faculdade de palhaços do Condado TR. Você vai até receber um diploma. Não deixe seu futuro escorregar. As inscrições para o outono começam em breve. Se o trabalho continuar devagar, vocês deviam dar uma olhada nisso. Foi então que escutaram bater. Na janela. Caramba, escritório meio bagunçado, né? Meu nome é Tain, Reginald Tain. Agente secreto duplo canino, conhecido mundialmente da inteligência secreta de sua majestade. Como você pode ser secreto e conhecido mundialmente ao mesmo tempo? Não seja insolente. Estou aqui numa missão especial e a coroa designou vocês dois como meus parceiros aqui nos Estados Unidos. As joias da coroa do cachorro da rainha serão entregues aqui em segredo. Nós três vamos entregá-las em segurança ao Museu da Cidade. Entrega para Reginald Dain. Agente secreto conhecido mundialmente. Viram? Tem alguma coisa pra mim? Sim, não coma besteira. Agora precisamos do meu abridor de caixa de papelão grande, que também é um laser de bolso mortal. Sua precisão exige o máximo de cuidado quando... Me desculpe. Ainda bem que vocês compraram chapéus aos montes. Baixa tecnologia, tão charmosamente primitivo. Ah, aqui está. Um frango de borracha? Isso é brinquedo de um cachorro real? Não seja tolo. As joias reais estão dentro. Um plano inteligente para camuflar objetos de valor inestimável. Vazio? Parece que houve um erro. Deveia dar uma ligada para o serviço de entrega. Já sei. Vamos ligar para o serviço de entrega. Parece que houve algum tipo de erro. Primeiro, que tal darem uma arrumada aqui? Está meio bagunçado, não acham?